O Hospital e Maternidade Santa Isabel, por exemplo, enviou uma nota informando que durante a visita foi constatado que os 15 novos leitos de semi-intensiva estão todos ocupados. A urgência pediátrica está funcionando sem restrições, por outro lado. A nota diz ainda que no momento a unidade tem 6 pacientes com indicação de unidade de terapia intensiva, UTI pediátrica, os quais estão recebendo o devido acompanhamento e cuidados necessários. Mas o mais importante é estabelecer essa prioridade e também tem outra coisa. O envolvimento dos pais com relação à saúde dos próximos filhos. Isso é importante e também a gestão pública trabalhando nesse sentido para estabelecer uma real prioridade para esse tipo de situação. Agora, ficar repetindo todos os anos a mesma coisa, aí haja paciência e uma razoável inteligência. Concorda comigo? 15 minutos...